Mais de 4 mil moradias foram entregues em Campina Grande, na Paraíba. Este ano, os investimentos do governo federal no Programa de Habitação Popular garantiram a entrega de mais de 245 mil casas em todo o país. Destas, cerca de 55 mil estão no Nordeste. Foram cinco anos de espera até receber as chaves da primeira casa própria. Com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, a casa da Dona Maria é tudo o que a família sonhava. Você vê meus filhos no que é deles, sair do sofrimento, parar de humilhação. Isso é uma coisa muito grande para mim. Este é um dos maiores condomínios de habitação popular já construídos. São 4.100 casas para 16 mil pessoas. Aqui, além da casa própria, os moradores também recebem escolas, creches, postos de saúde e toda uma infraestrutura para começar uma vida nova. Mais de 88 mil unidades estão em construção em todo o Nordeste. Mais de 15 mil foram entregues só para a faixa 1 das 35 mil do Brasil inteiro. Foram mais de 262 milhões de reais investidos no empreendimento. Com o condomínio em Campina Grande, já são quase 246 mil casas entregues pelo programa do governo federal e 3 bilhões e 700 milhões de reais em recursos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil recuperou a confiança e que o país vai receber novos investimentos internacionais, principalmente o Nordeste. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram o vultoso investimento em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. E aí